Qual a diferença entre ser religioso e viver o Evangelho? Vamos falar de coisa boa? A paz de Cristo, meus amigos e os xaraianos, olha que coisa linda que eu tenho pra vocês aqui hoje. E aí ó, diálogos com Jesus e Zé Bruno, mestres religiosos em conversas que nos ensinam a viver. E lançamento maravilhoso aqui, de Thomas Nelson Brasil. Qual a proposta? A proposta é a seguinte, em diálogos com Jesus, Zé Bruno nos convida a voltar a atenção às palavras do mestre, especialmente as proferidas nas conversas com seus interlocutores mais hostis. Quem são eles? Os mestres da lei. Por meio de uma narrativa envolvente, presenciamos os embates teológicos mais esclarecedores da história. São conversas que nos confrontam, confortam e libertam. Aqui nós temos uma obra com páginas amareladas. E nós temos aqui 265 páginas, meus amigos, que é dividida da seguinte forma. Aqui nós temos o sumário, um sumário bem bonitinho aqui, ó. Tomás Nelson agora tá fazendo. Nós temos primeiro a religião e o evangelho, depois amor é coisa do reino, não da religião. Diálogos do templo, o templo e o sábado, a religião não enxerga o reino. Os puros e os contaminados. Jesus é contra a fé dos líderes do Deus da lei. O evangelho acaba com nossa religião. Uma longa conversa. E por fim, os diálogos do julgamento. É o décimo capítulo. Olha como que é. Tá bonito e chique isso aqui. Certo? Certo. Então, antes de eu entrar no tema, meus amigos, eu preciso te convidar o quê? Se inscrever no canal, né? Se não é inscrito ainda. Se inscreve aí, clica no sininho pra não perder nada. Clica aí no joinha. Clica aí pra você ver. Mudei de cor. Impressionante. Clica. É, mudei de cor. Comenta, deixa o seu comentário. O que você tá achando no canal. Do conteúdo que nós estamos trazendo aqui. O que você gostaria de ver por aqui. A gente vai se esforçar o máximo para atender o seu pedido. Pelo menos uma resposta a gente vai te dar. Pode ter certeza disso, meu amigo. Então, vamos lá. Eu abri o vídeo falando qual a diferença entre ser religioso e viver o evangelho. Aqui ele tem um capítulo, que é o capítulo A Religião e o Evangelho. E ele traz pra gente aqui o seguinte, né? O Evangelho e o Novo Ser, página 47. O Evangelho não é uma nova lei. Não fazemos o que fazemos porque devemos obedecer a uma lei que nos diz o que temos de fazer. Apesar de sermos fiéis à palavra de Deus. O Evangelho é uma nova vida. Cristo nos faz morrer e nascer de novo, a fim de que sejamos o novo ser. Fazemos aquilo que somos e somos novas criaturas. Portanto, não fazemos algo apenas porque somos obedientes. É possível obedecer sem amar. Obedecer por conveniência. Obedecer por interesse. Cristo, entretanto, nos propõe uma nova ontologia, ou seja, uma nova essência. Foi acerca disso que os profetas tanto profetizaram no Antigo Testamento. A falsa fé do povo de Deus, que obedecia e honrava a Deus com os lábios, mas vivia constantemente longe dele. Dando um saltinho aqui pra frente. A isso chamamos hipocrisia, quando alguém tem uma atitude aparentemente correta, mas que não expressa quem é de verdade. Na religião da lei, o homem precisa fazer o que a lei da religião diz. No Evangelho da Graça, o homem é convidado a morrer e renascer como um novo ser. O que ele demonstrará em suas atitudes é apenas uma consequência disso, de sua nova identidade. O que fazemos é consequência do que somos, e não o contrário. Não somos de Jesus porque fazemos o que ele nos manda. Fazemos o que ele nos manda porque somos dele. Somos a cada dia transformados em sua imagem pelo Espírito. Aqui ele traz bastante conteúdo, mas eu quero dar um salto aqui pra frente, onde ele fala religião e morte. E ler um pouquinho aqui da conclusão dessa parte. Diz o seguinte, gostaria de distinguir alguns termos para a compreensão de algo muito importante. Primeiro termo, ortodoxia. Ortodoxia é a doutrina correta. Ortoplaxia. O que é ortopraxia? Ortopraxia é a prática correta. Prática. Então antes soube doutrina correta, agora soube prática correta. E por fim, ortopatia. Ortopatia é o sentimento correto. Então, doxia, doutrina correta. Praxia, prática correta. E patia, sentimento correto. A religião propõe a seguinte sequência. Ortoplaxia, ortodoxia e ortopatia. Ou seja, faça o que é correto, porque essa é a lei e você ficará orgulhoso. Nesse caso, a ortopatia tem um significado diverso. Não o sentimento de Cristo, mas o orgulho da religião. O evangelho propõe outra sequência. A sequência é a seguinte. Ortodoxia, ortopatia e ortopraxia. Ou seja, porque cremos na verdade, fomos transformados na imagem dele e temos o sentimento de Cristo. Por isso fazemos o que fazemos e praticamos o que praticamos. Há uma diferença brutal nos dois modelos citados. A lógica da religião é prática, obediência, orgulho. A lógica do evangelho é fé na verdade, transformação e missão. Olha aí. É um diálogo top. É um diálogo top com o Zé Bruno. Que livro fenomenal. Ficou interessado? Sei que você ficou. Aqui embaixo tem um link para você comprar preço especial. Aqui é o QR Code. Com cupom de desconto. É só apontar sua câmera. Será direcionado para o site. Fazemos isso para facilitar o seu caminho, meu amigo. Obrigado por estar conosco mais uma vez. E até a próxima. Tchau, tchau.